Incomparável Incomparável é seu amor por mim Eu não estou sozinho, pois sei que estás comigo Aliviando-me a dor E como o sol que nasce vai brilhando até ser dia claro Estou nascendo e vou crescendo como um novo eu Eu sei dos erros que cometo e preciso de tua intervenção Desejo ter você junto a mim És bem-vindo És bem-vindo És bem-vindo Oh, Deus em mim Os teus caminhos são bem mais altos do que os meus Decido confiar em ti Você sabe o que é melhor pra mim E como o sol que nasce vai brilhando até ser dia claro Estou nascendo e vou crescendo como um novo eu Eu sei dos erros que cometo e preciso de tua intervenção Desejo ter você junto a mim És bem-vindo És bem-vindo És bem-vindo Oh, Deus em mim És bem-vindo És bem-vindo És bem-vindo És bem-vindo És bem-vindo Oh, Deus em mim És bem-vindo És bem-vindo És bem-vindo Ok, Deus em mim És bem-vindo És bem-vindo